Esta é a história de dois garotos que todas as tardes compravam dois balõezinhos cor-de-rosa numa rua popular de um bairro de Lisboa. Dois miúdos, ele e ela. Durante dois ou três verões, aquilo era da tabela. À tardinha, dois balões. Mas que coisa mais jeitosa, vê-los na rua depois com dois balões cor-de-rosa às marradinhas, os dois. Balãozinho, balãozinho, não há graça como a tua. Balãozinho, balãozinho, redondinho, como a lua. Lá casaram certo dia, estive meses sem os ver. O parzinho não saía, por ter muito que fazer. Tempos depois, quando os vi, acenei-lhes com carinho. Ela cora, ele sorri. Já se vê um balãozinho. Balãozinho, balãozinho. Balãozinho, não há graça como a tua. Balãozinho, balãozinho, redondinho, como a lua. Balãozinho, balãozinho, redondinho. Balãozinho, balãozinho. Obrigado.